A capital maranhense aparece no ranking do Ministério da Saúde em sétimo lugar à frente de cidades como Rio de Janeiro, Vitória, Porto Alegre, Brasília e Boa Vista perdendo para Fortaleza, São Paulo, Manaus, Macapá, Florianópolis e Recife Esse levantamento considera que o Brasil tem 12 das 27 capitais em um cenário de emergência no combate ao coronavírus quando se compara com a incidência de casos da doença em relação à sua população O país conta hoje com uma média de incidência de 111 pessoas por 1 milhão de habitantes Na capital maranhense, essa incidência é de 302 pessoas por 1 milhão de habitantes E por isso São Luís aparece na lista das capitais que são consideradas pelo Ministério da Saúde em situação de emergência, quando registra uma incidência de 50% acima do índice nacional Outras seis capitais foram consideradas em situação de atenção quando a incidência está menor que 50% em relação ao índice nacional São elas Curitiba, Natal, Rio Branco, Belo Horizonte, Salvador e Belém